Temos que perceber também que é muito difícil pedir a empresas, com muito, muitos anos no mercado, que de repente mudem tudo aquilo que acham que para eles é uma solução e é uma ciência exata. É muito difícil de chegar ao pé de um CEO e lhe explicar que vamos mudar, porque agora se fala nisto. A resposta que nós vamos ter do outro lado é, ok, mas eu não consigo fazer isso agora ou eu não me interessa. Sempre que há a identificação de um problema, tem que haver também a identificação da solução. E, portanto, nós temos que lhes dar a entender que, ok, nós vamos mudar, vamos transformar, com o objetivo concreto disto, de A, B ou C. E aponta, isto não é só em termos de processos internos, portanto, a maneira como nós vamos buscar novos revenues também estão assentes neste modelo. Porque nós não conseguimos simplesmente transformar sem um objetivo final, não é? Seja interno, seja externo, seja o que for. O problema reside aí. O IDC tem uma análise muito interessante, que acho que eles fizeram qualquer coisa com o IBM. Eles dizem que, em 2022, quase 80% das empresas vão ter novos modelos de negócio disputado pela digital. Em Portugal, em 2021, portanto, um ano antes, dizem que 30% das empresas vão ter novos modelos de negócio assentos na área digital. Portanto, temos aqui um problema. Há aqui um déficit enorme de percentagem e acho que simplesmente ou nós mudamos ou então nós não vamos conseguir competir. Porque, quer dizer, o mercado é feroz, as empresas são cada vez mais que muitas e, portanto, nós precisamos entrar de ser, de estar dentro deste nível. Há, pelo menos, competir em algumas coisas. Não digo todas porque, assim, transformação digital implica muita coisa. E há quase... Há empresas que até acreditam que é praticamente um novo mindset. E há aqui um exemplo muito bom que eu gosto sempre de contar que tem a ver com a transformação digital da José Melo Saúde. Assim, uma instituição pesada, com muitos anos no mercado, a trabalhar dentro de uma área muito peculiar, com franjas muito, muito mais peculiares ainda, ou seja, nuances muito difíceis. E, de repente, eles fazem uma transformação profunda que faz com que o utilizador veja a CUF, neste caso, de uma forma completamente diferente. E estou a falar sobre isso porque tive uma consulta na semana passada que ocorreu muitíssimo em graças a essa transformação digital. Porque nem sequer estive numa fila. Tive um kiosque. Havia uma... Havia... Ainda existia a necessidade de haver uma pessoa a ajudar no kiosque. Portanto, eu também percebo que, mais uma vez, seja difícil pedir a uma pessoa de 70 anos que interprete... Não estou a dizer com isto que as pessoas de 70 anos não consigam. Não é isso o pressuposto. Mas vamos convir que será mais complicado para uma pessoa mais antiga, para não dizer velho novamente, de entender. Ou então, às vezes, passa também pela necessidade, não é? Porquê que eu estar a fazer isto e eu posso simplesmente ficar numa fila? A questão é que, mais uma vez, em termos de processo, aquela pessoa está na fila, aloca um recurso, que vai perder mais tempo. Tempo esse que podia estar a dedicar a outras coisas e, no final do dia, se calhar, podíamos atender mais doentes. Portanto, a ideia aqui da José Melo Saúde, acho que a ideia foi essa. Foi um motor muito, muito grande, muito profundo, muito difícil de rodar e que, de repente, consegue fazer aqui uma transformação profunda que ajude, efetivamente, as pessoas. Também temos de perceber uma coisa. As empresas mais antigas têm uma coisa boa, antes de perceberem que querem fazer esta transformação digital. Dados. Histórico, não é? Uma empresa que existe no mercado há 50 ou 60 anos tem uma coisa que uma startup nunca vai ter. Quer dizer, pelo menos quando é criada. Portanto, se nós aplicarmos esta transformação digital com novas inovações, com inovações disruptivas, como é o caso de Big Data, das clouds, de realidade aumentada, do que seja, nós podemos oferecer uma experiência a um utilizador que ele nunca, de outra forma, teria. E, portanto, a categorização destas bases de dados permitem, não é? Porque também ter uma base de dados que não está trabalhada também não nos vai ajudar muito, não é? Mas aplicar isto a perfis, não é? A conseguir categorizar bases de dados, para que nós consigamos oferecer ao utilizador coisas únicas, muito mais rápidas e eficientes, onde ele se sente único, porque o problema de trabalhar para as massas é mesmo isso, não é? Trabalhamos para todos, mas parece que não trabalhamos para nenhum. E aqueles e-mails fantásticos que nós recebemos a dizer olá, e nós já sabemos que aquilo foi em massa para toda a gente, acho que isso não ajuda, porque acho, sinceramente, que a transformação digital também é um bocadinho como a moda. É muito falada, porque é tendência, mas também tem uma coisa muito interessante, que é, as pessoas conseguem perceber que, por ser uma necessidade, como a moda é, na perspectiva de que as pessoas não querem usar sempre a mesma roupa, acaba por nos conseguir ajudar na interpretação de novas plataformas, ou de novas formas de fazer negócio. Porque, se a moda tem uma aposta de vamos mudar tendências porque faz sentido, a transformação digital também é um bocadinho isso. Vamos acompanhar tendências porque faz sentido. E a moda não quer simplesmente mudar a roupa. Tem que haver um valor acrescentado para aquilo. E acho que a transformação digital na sua agência é mesmo isso. É a melhoria de processos, é chegar mais depressa, mais eficiente, com novas abordagens, novas formas de fazer negócio também, porque isso é uma das coisas que as empresas, obviamente, têm um interesse imenso. E, portanto, eu diria que a base de sustentação disto é cultura, interpretar como é que nós podemos fazer. Acho que é ser ambicioso, mas não ser ambicioso desmedidamente. Porque acho que também não se consegue mudar do 8 para o 80 em um dia. Há um ditado que nem Roma nem Pavia se fez num dia. E, portanto, a transformação digital é um processo muito ongoing, muito parar, avaliar, reavaliar e perceber de que forma é que nós conseguimos fazer isto. Claro que há imensos frameworks, academicamente falando, que nos ajudam de que forma é que nós podemos fazer isto. Mas, honestamente, eu acho que é aplicado a cada realidade. E cada empresa terá a sua dificuldade de mudar processos. Porque o problema destes processos, às vezes, é que eles demoram muito a fazer, mas os outputs são muito importantes. Ou seja, mudar aquele processo, tendo em conta que eu posso fragilizar o meu output, então não o façam.